Noite Nosso quadro de culinária hoje É o que mesmo, Rogerinho? Fuzil integral com abobrinha e limoncinha Vamos lá Vamos lá Cebola no azeite Remata Cebola raladinha, tá? Ralada Ralada Ok Começou a murchar Começou a murchar a cebola? Já pode entrar com abobrinha Maravilha Não esquecendo que essa é a linha integral Deixa a abobrinha murchando um segundinho Vamos ver nossa água Vamos lá Já tá fervendo Vou pôr do integral ali O fuzil Uma porção Vou medir com a mão aqui Pra uma pessoa, tá? Muito bem Duas mãos Duas porções, né? Isso Pra uma pessoa, hein, gente? Pra começar a ferver Pra não ter que esperar o tempo de cozimento Eu tenho ele já aqui pré-cozido Claro Interrompi com ele ao dente Passei na água fria Pra interromper o cozimento Como um bom chefe de cozinha Enaltecendo a marca Renata, gente O nome é esse? Aqui, olha A abobrinha tá A abobrinha, a intenção aqui É só deixar ela Ela tem que ficar al dente Tem que ficar firminha, tá? Tá Então a gente vai só Murchar Dar uma batidinha nela Aqui que eu vou pôr Vou pôr um pouquinho de pimenta de moça Gostoso Sálvia Pra aromatizar E aqui, como é que é? Bom Sal Sal Pimenta Pimenta Você vai fazendo Eu vou narrando Aqui, olha A abobrinha A gente percebe que ela já perdeu Aquele branquinho que ela tem Já tá mais douradinha Verdade Aqui, olha A abobrinha já chegou no ponto Que a gente quer Ela tá cozida Mas tá al dente Tá Vou entrar com a massa Que delícia, hein, gente? Rapidinho aí em casa Olha só Entrou a massa Vou deixar ela absorver Um pouquinho Daquela Do próprio azeite Do caldo que formou Da abobrinha e tudo mais Ela vai absorver um pouquinho daquilo Vai aquecer Da composição, né? Da composição Da salvia que tá aí Vai incorporar um pouco de sabor Tô animada Tô animada Incorporou Incorporou Apaga o fogo Mexe Que é bom ficar no fundo Exatamente Tem que virar Parmesão Aqui ainda Tá, eu prefiro do quê? Ah, você prefere aí? Por quê? Eu prefiro aqui pra incorporar mais na massa Ah, e quem gostar? Um pouquinho e quem gostar põe a massa E aquele limãozinho lá? Aquele limão eu vou pôr depois Uau Aquele vai depois Era que eu queria saber Eu sou curiosa Eu vou perguntando Serve Gente, eu vou engordar nesse programa Graças a Renata, hein? Obrigado aí, pessoal Viu? Não, mas ó Isso aqui é massa integral Abobinha Fresca Isso aqui não tem Não engorda Se engordar também, meu bem Depois dos 40 é o seguinte Tamo no lucro Vamos lá Aí vai a raspa do limão siciliano Ah, entendi Só agora É isso que vai dar um frescor no prato Você não tá com a boca em casa? Eu não tô conseguindo nem falar É de tanta água na boca que eu tô Minha mão E o toque final? Um pouquinho de amêndo Tá, tá, gente Pode ir Pode provar? Deve Ah, meu Deus Voltamos ao nosso programa Voltando aqui com o nosso Tudo em Dia A pergunta anterior foi E a fábrica do biscoito, o Triunfo Como que surgiu na sua vida? Olha, nós compramos O dono da fábrica era o pai do Toninho O prefeito que mataram Eu tinha um atacado em São Paulo Onde o senhor Joaquim da Costa Santos Que foi o pai do Toninho Que ele carregava lá toda a segunda-feira E sempre almoçava comigo E um dia eu me disse Você era bom pra ir pra Campineira Nós estamos lá um pouco brigados A sociedade Ah, eu vou ver lá um dia Eu vi um domingo Peguei o Carvin Já comprei 25% nesse domingo Nesse domingo E em seis meses eu comprei mais 50% E ao fim de um ano e pouco eu tinha 100% da fábrica E qual foi o seu interesse pela fábrica? Olha, eles, principalmente o senhor Joaquim da Costa Santos Era gente muito boa E eu disse pra ele ficar comigo Porém Eu queria ampliar a fábrica Porque eles faziam o seguinte Cada três meses Viam quanto foi o resultado 100 mil, não sei Somos quatro sócios 25 para cada um E depois iam pedir ao banco pra tocar a fábrica Eu disse Ah, isso não funciona, né? Nós temos de mudar Tanto que ele quis sair E ele disse Olha, eu não quero mais Ficar na fábrica Porque a gente está habituado num sistema E você quer Não, nós Se eu comprei é pra ampliar Pra ficar como estava Agora é aí que eu queria chegar Porque os portugueses vêm pro Brasil E tem muito sucesso economicamente falando Qual foi o pulo de gato? Qual era a sua forma? Porque se a cada três meses Se tirava Eles Eu não Eles Eles Eu não O senhor não Claro Eles dividiam cada três meses E a fábrica não Não crescia O senhor investia na fábrica? Eu sempre Nós sempre investimos Todos os nossos Negócios Além de O que a gente ganha Temos outros capitães De outros Negócios Por vezes colocamos Agora mesmo Nós estamos Não sei se você viu no jornal Mas deu notícia há poucos dias Nós vamos investir nos próximos três anos Quinhentos milhões de reais Nós vamos Construir mais dois hotéis Nós vamos fazer um centro de convenções Que a Aldebrecht já começou a fazer Estão lá a trabalhar Para dez mil pessoas É um centro de convenções Que amanhã pode ter igual Mas hoje O que nós estamos fazendo Não tem no Brasil É um centro de convenções Só de garagens Tem Garagens para mil carros Nossa Porque tudo o que você fizer hoje Se não tiver garagem Não funciona Não funciona Não tem Então nós estamos fazendo mil garagens Para E é um centro de convenções Com trinta e oito mil metros De área construída E Para dez mil pessoas Não é? Porque inclusive Tem muitos eventos Congressos Principalmente de médicos E os maiores congressos de médicos São de cardiologia Não é? E que chega a juntar Oito a nove mil Médicos Então se você não tem Uma área Para Receber essas pessoas Eles mudam Para outro lugar E nós Queremos trazer E não perder Nem congressos Nem Porque a gente Não é que a gente seja Muito ambicioso Mas nós não gostamos De perder Para ninguém Se alguém Tem de ficar Parado à espera Que sejam os outros É Exatamente Que sejam os outros Está aí o pulo do gato Para quem quer saber É isso Investimento Claro Mas sabe Não é a ambição É a ótica É a ótica É a ótica Porque Do jeito que o senhor Armênio chegou aqui Do jeito que o nosso Armênio lá em Recife Armênio chegou Armênio Armênio O Armênio é um rapaz Está muito bem Então Então todos vocês Nós somos vizinhos Lá em Portugal Lá em Portugal Então todos eles vieram Todos eles chegaram Da mesma forma Que a vida do imigrante Não era fácil Conforme o senhor Armênio Não era e não é E não é E todos eles Com raríssimas exceções Venceram Todos O senhor Armênio Hoje ele tem um império Vamos falar o que é verdade Fruto do que? Do trabalho Eu sou do trabalho Você sabe Da sorte Como o senhor falou De levantar todos os dias Às 5h15 da manhã Olha Eu tenho 82 anos Graças a Deus E eu trabalho todo dia No mínimo 10 horas 10 horas Com 82 anos Ele trabalha 10 horas Tem gente que trabalha 4 e acha ruim Porque ganha 2 mil reais É Eu trabalho Mas eu gosto de trabalhar Eu sei Se eu ficar parado Uma semana eu morro Eu levanto cedo Já agradeço a Deus Por um dia bonito Estar um dia bonito E a gente ter o privilégio De poder Ver essa beleza toda É verdade O senhor faz algum esporte O senhor caminha Eu tenho um personal trainer De 5 dias por semana Para Senão a gente Começa a ficar travado E não pode Entende Eu faço um bocado De exercício Para ter boa mobilidade Senão você Começa Que eu acho Que 82 anos É uma idade Ainda muito Ainda é jovem É jovem Hoje em dia Eu me sinto jovem Eu tenho Eu tenho projetos Eu estou com projetos Para mais de 25 anos Se esses 25 anos A gente conseguir Depois faremos Outros projetos Parabéns Parabéns Eu comecei a trabalhar Com 12 anos Eu saí da escola Com 12 anos Eu fiz ginásio No Brasil Já adulto Eu estudei em São Paulo À noite 5 anos Eu saia do trabalho Às 6 Ia tomar um banho Rapidamente 7 horas Entrava em aula 9 Tinha um Um lanche Saia às 11 Da escola Ainda pegava 2 anos Para ir para casa Tá vendo Deitava bem à noite E vocês estavam levantados Pode Seu amigo É difícil terminar Uma entrevista assim Gente O nosso tempo Ele é O tempo é contado Mas é difícil A gente terminar Uma entrevista assim Porque a gente gostaria De ficar muito mais tempo Conversando com ele É claro De mostrar para você O porquê Que as pessoas Chegam aonde chegam Ninguém é o que é à toa Tá aqui Uma lição de vida Com 82 anos Que isso sirva de lição Para você Para mim Para o Luciano Para todos os nossos Parceiros Que estão aqui Nos olhando A gente realmente Fica muito feliz De ver Que ele está bem Né Luciano Muito Eu tenho felicidade Eu sempre disse Para os meus filhos Também se ganha dinheiro Sendo honestos Nós temos Nós temos Princípios Nós somos Católicos Praticantes E Eu sempre Eu sempre Educar os meus filhos Num caminho Sem muita Mania Norte É aqui então É aqui que nós caminhamos Os ensinei a trabalhar Todos trabalham Não sei se você conhece O meu filho Antônio Conheço Mas ele é muito Ele é focado no trabalho Ele trabalha Se for No hotel Agora ele deve estar lá Trabalhando Está lá Ele deve estar lá Mais sete Oito horas Tem que trabalhar Eu acho que A gente tem que trabalhar E ajudar A gente Já que Deus Nos deu Um privilégio Que você Eu não sei Eu não sou uma pessoa Inteligente Eu sou uma pessoa Eu sempre fui muito persistente Mas eu conheço Pessoas são Eu tive um senhor Um suíço Que trabalhou comigo 22 anos Era meio doido Mas muito inteligente Eu disse Eu sou Jean Eu queria ter 10% Da sua inteligência Mas Entanto Trabalhou E morreu até Numa Numa situação Crítica Já com uma Eu ajudei bastante Para ele Ter uma vida Até Digna Até os últimos dias Muito bem Muito obrigado Para o senhor ter vindo Receba Portugal Mas não dê muita sorte Para Portugal Para ser campeão No mundo Não Está Isso está bom Eu espero Que essa aqui É a última Seja entre Portugal E o Brasil Maravilha E eu desejo Que O que o jogar Melhor ganhe Isso Perfeito Muito bom Gente Obrigado Muito obrigado Obrigada Foi um prazer Muito obrigado Muito obrigado Seus projetos De mais de 25 anos Dêem muito certo Muito certo Tenho certeza que darão Os três Os três 25 Os três 25 Ó Gente Nos vemos na semana que vem E não esqueçam Do nosso site Programa Tudo em dia Ponto com Ponto BR Lá você vê as receitas E o nosso vídeo Do nosso programa Que o dia que você quiser A hora que você tiver É a fim Tudo em dia É aqui na noite Sobrou pro Oscar Desceu Tem o Hulk Na direita Levantou Na boca do gol Olha o Fred Olha o Fred Gol Gol do Brasil É do Brasil Fred Fred Sensacional Uma bola em vida Todo o grupo brasileiro Vai atrás do Fred Olha o Fred